Este é um congresso intermunicipal, começou em 2014 em Exposende e tem vindo a desenvolver-se nas outras municípios como Barcelos e Famalicão e Vila Verde encerra aqui de certa forma este primeiro ciclo de congressos intermunicipais e portanto é com grande alegria que hoje acolhemos aqui tantas áreas tão importantes que trabalham estas matérias da infância e da juventude, seja a educação, a saúde, a segurança social, as forças de segurança, a justiça, portanto estão aqui representadas muitas e muitas instituições que no dia a dia trabalham estas matérias e que querem o melhor para as nossas crianças e para os nossos jovens. O quarto congresso cá com muito esforço, muita dedicação, muitos percalços pelo caminho também, dias difíceis estes últimos, mas entendíamos que este modo, as margens também são estrada, eram de facto importantes nos dias de hoje, na atualidade de hoje, a sociedade é completamente diferente daquilo que era há 10 anos e daí querermos um painel de oradores de excelência para podermos pensar e refletir todos em conjunto para melhorarmos a nossa prática diária, pelo aquilo que nos move, pelo menos a mim, as crianças e os jovens. Temos aqui realmente todas as condições para daqui sairmos muito mais ricos, muito mais formados, digamos assim, com muito mais ferramentas para lidar com estes desafios que são os desafios do presente, não os do futuro, como eu costumo dizer, são os desafios do presente, aquele que no dia a dia se nos deparam e portanto será com certeza um congresso excepcional. Nós ultrapassámos as 250 inscrições, cumpre naturalmente as nossas expectativas, ver este espaço cheio é um orgulho, principalmente pelas dificuldades que fomos tendo nestes últimos dias, muitos contratempos e de facto sim, é perceber que as pessoas ainda se importam, apesar de todas as dificuldades do dia a dia e de muitas limitações, mas que ainda se importam e estão preocupadas e tentam fazer mais e melhor. Obrigada. 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 Obrigada.